Música Por que você veio a essa manifestação? É porque eu acho que o meu voto tem que ser respeitado e porque eu acredito na democracia e eu não quero que o país viva uma onda direitista que eu acho que está abraçando aí o nosso congresso. Quando a gente assiste a televisão vê um monte de mentira e eu acho que participar do ato é muito importante tanto a juventude como um todo. O que estamos fazendo hoje é exercer o exercício da democracia. É com democracia que nós não vamos deixar ter golpe. É com democracia que nós só não vamos tirar a cunha, mas vamos enfraquecer aquela porta que está lá no congresso. É bem certo porque eu não concordo com o golpe contra a Dilma, porque eu acho que ela é uma boa presidenta. Isso é um golpe da direita contra a esquerda, é interesse de classes. Estão votando muitas coisas pelos próprios interesses e não pelo interesse da nação. E por causa disso, porque eu acredito num Brasil melhor para todo mundo, não só para alguns. São fãs que não tem golpe, são fãs que não tem golpe, são fãs que não tem golpe, são fãs que não tem golpe. Deixa balançar na maré e a poeira sentar no chão. Deixa a praça virar um salão. 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 Obrigado.